Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 da Amazônia. A mesma estrutura vai ser usada no Carnaval. Esta é a primeira operação sob o comando do secretário de Segurança Pública do Amazônia, Sérgio Fontes, que destacou sobre as novas regras das torcidas organizadas. Cada torcida vai ter um local específico para ficar e será informado com antecedência. O objetivo é evitar o encontro dos torcedores. Por isso nós sentimos necessidade de trazer as torcidas para o nosso lado, para que a gente possa tê-los como parceiros que vão nos ajudar a levar esse evento com tranquilidade, com a grandiosidade que ele merece. Quatro horas antes dos jogos, algumas avenidas em torno da arena vão ser interditadas. A principal rua que vai ser interditada é a Avenida Constantino Nery, no sentido do bairro centro. Então, para aqueles condutores que estão seguindo do bairro em direção ao centro da cidade, necessariamente terão que acessar à direita, na Lores Cordovil, a Lameda do Samba à esquerda e depois Pedro Teixeira à esquerda, voltando a Constantino Nery novamente, seguindo em direção ao bairro. Será proibido entrar com o famoso bastão de selfie e outros objetos que podem servir de arma. Não só o bastão. Nós temos uma portaria 207 que ela regula o acesso de objetos de uso não permitido. Esses objetos são objetos que podem causar morte de pessoas ou causar dano à integridade física e à vida de qualquer cidadão. Dentro da arena, câmeras de segurança vão ser usadas no monitoramento. A entrada de menores de 3 anos será autorizada, mas eles vão ter uma área específica para assistir o jogo. E é importante obedecer as regras, minha gente. Tem que obedecer as regras. Essas regras aí são para garantir a nossa integridade física e principalmente os torcedores vão lá curtir o jogo, vão curtir ali o campeonato, mas não vão brigar, porque brigar é baixaria. Vamos manter a categoria aí. Ontem o Vasco e o Flamengo treinaram lá na Arena da Amazônia e a gente vai trazer para você como é que foi esse treino. Vamos conferir aqui na tela. A equipe Cruz Maltina foi a primeira a entrar em campo. O Vasco trouxe para Manaus 22 jogadores, dentre eles seis dos 12 reforços que a equipe contratou para esta temporada. O treino de ontem foi a oportunidade para o comandante vascaíno acertar os detalhes para a partida de hoje. Durante o treinamento, o técnico Doriva liberou apenas uma parte para a imprensa. A outra não pôde ser filmada. Na parte secreta, ele acertou o posicionamento dos atletas em campo. Este é o primeiro confronto para valer do Vasco da Gama na temporada 2015 e já contra o arquirrival Flamengo. A equipe rubro-negra treinou logo depois do Vasco. Sob uma fina chuva, o Flamengo fez um trabalho com um campo reduzido de dois toques na bola e depois treinou cobranças de pênalti. O time rubro-negro também trouxe para Manaus os reforços para esta temporada. O atacante Marcelo Cirino e o lateral Pará são os principais. Mas enquanto a equipe treinava na Arena da Amazônia, surgiu boato de outro reforço. O meia-argentino Montijo declarou que gostaria de jogar na equipe do Flamengo. Após o treino, o técnico Vanderlei Luxemburgo foi perguntado sobre a possibilidade. Eu quero falar do grupo que está aqui, que nós estamos seguindo. Ah, o Montijo chegou aqui. Aí você vai me perguntar, Vanderlei, e aí? Tá certo? Você não tem a dúvida que eu estou participando também dessa situação. Mas não quero falar sobre isso, que não interessa eu falar e com o grupo que eu tenho dirigindo aqui. Porque a gente não está no futebol há tanto tempo, se fala muita coisa, muita coisa, muita coisa, e o chinês não vende para cá. E aí? Tua pergunta valeu para quê? Tá bom. Tá bom. E olha só, gente, está aí a notícia. Quem for ao jogo, se comporta, vai direitinho, vai bonitinho, vai torcer. Perdeu, perdeu. Se perder, não vai ficar aborrecido, chateado, não. Vai para casa, come um chocolate, que vai tudo ficar bem, tá? Olha aí, a gente acompanha aí o treino que foi ontem, o Fred foi lá, o Luxemburgo, como sempre, ele é seco, né? Eu vou me preocupar com quem está aqui, meu caboclo. Eu quero saber a especulação de quem vai vir, eu quero saber quem está aqui, viu? Cadê o Dudu? Dudu era o nosso comentarista na época da Copa. Dudu, tudo certo para o jogo? Tudo certo. E o cara lá que vai vir aqui com o Luxemburgo, já deu a resposta atravessada ali. O Mogi. Ele vem, né? Tá, beleza. Esse é o nosso Eduardo Asfora, que é o nosso comentarista oficial de futebol. 12h14, vamos lá, você que está aí do outro lado, vamos trazer as informações agora do acidente, né, diretor? Olha só, minha gente, um acidente aconteceu agora há pouco na Altas Mirim. Coloca a primeira foto aqui para mim. Olha só, um caminhão em Túlio desgovernou ali na Altas Mirim. Perdeu os freios, saiu desgovernado na rua e acabou colidindo. Atropelou um pedestre, olha a situação. Atropelou um pedestre, bateu no Celta e no Uno e ainda saiu porta dentro no escritório jurídico. Olha aí o caminhão, a gente vê aí o acidente. O trânsito está extremamente lento ali na Altas Mirim. Olha o caminhão lá onde foi parar, minha gente, lá dentro do escritório jurídico. Espero que não tenha tido nenhum problema com vítima dentro do escritório jurídico, mas tem um pedestre lesionado com essa história toda do caminhão. E aí a gente traz aqui mais uma vez, olha o trânsito pesado, carregado, fluxo ali. Estou completamente retido, vários veículos retidos ali, esperando aí que essa trafegabilidade melhore por causa de um caminhão que estava sem a manutenção. Só pode ser, né? Estava sem manutenção, porque para perder o freio desse jeito, sair desgovernado, porta dentro no escritório jurídico, só pode estar sem o freio. É importante que a gente tome essa consciência de fazer a manutenção do nosso veículo, a gente pegar a estrada, viu? 12h16, você que está aí do outro lado, fique atento, porque está complicado o trânsito ali, hein, minha gente? Olha só, a gente vai trazer a notícia de polícia para você que está aí do outro lado, vamos lá, você que está aí, eu estou tentando me conciliar aqui, viu, diretor, com o frango que chegou agora aqui, você que está aí do outro lado, vamos lá. O Janderson Cunha da Silva, de 21 anos, foi preso na zona centro-sul de Manaus após as investigações que policiais receberam, após denúncias de policiais que receberam da comunidade, apontando como comparsa de vários assaltos. Entre eles, olha só do que o Janderson está sendo acusado, ele é acusado de alugar armas. Minha nossa senhora, olha essa arma. Isso é de faroeste, essa arma, né? Ele está sendo acusado de alugar armas para assaltos no Puraquecuara. O homem confessou que realmente alugava e alugava uma arma de fogo para quem quisesse praticar crime, que essa era a única participação dele. A arma está com a numeração raspada e foi encontrada dentro de um depósito, num flutuante, numa casa que fica ali no Igarapé, localizado no Aleixo, na zona centro-sul de Manaus. O Janderson foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, de uso restrito e a autoridade policial, óbvio, indiciou também o Janderson por ser, por coautoria, em furto. Furto de uma lancha e furto de um motor. Pelo amor de Deus, o cara aluga a arma e acha que... Eu só alugava, tá? Eu só alugava, aposto que é esperto e ainda vai dizer, alugar a arma não está no Código Penal. Alugar a arma não está no Código Penal. Tá, meu irmão, não tem conduta criminosa que não esteja prevista ali no nosso Código Penal. Tá no Código Penal e você é coautor dos crimes de furto, vai responder processo. Dos crimes de roubo, viu? É roubo, porque foi usado por violência. Vai responder processo, tá, meu filho? Vai responder processo, vai pagar o que der para a sociedade, mas nem tudo está perdido. Quando sair de lá, depois de pagar as penas que tiver que pagar, volta para a vida e sociedade e se recupera. Doze horas, dezessete minutos. Gente, a ousadia para o tráfico de drogas não para. Olha só essa notícia que eu vou trazer para você. A alfândega do Porto de Manaus fez várias apreensões de drogas de dezembro para cá. Foram encomendas, vejam vocês, encomendas enviadas pelos correios, como livros, balanças e até panetones. Só que o recheio não era chocolate nem frutas cristalizadas. O recheio do panetone era cocaína, rachixe e maconha. Ao todo, seis quilos foram identificados pela alfândega do Porto. O material seria enviado para lugares como São Paulo, Acre, Rio Grande do Sul e Bahia. A polícia investiga quem são os envolvidos, porque o cabra manda o livro, mas não diz... Volta essa imagem aí, deixa eu ver aqui. Manda o livro, mas não diz quem é o autor do livro. Está aí, o autor da encomenda. Olha só que absurdo. É uma ousadia, né? E o cara acha que vai colar. Minha gente, não cola. Sabe por que não cola? Porque não cola, porque a gente tem ali um monte de instrumentos específicos para isso. Não vai cair nessa não, vai mudar de vida, vai vender livre ao invés de botar droga dentro do livro. 12h19, Tatiana Sobreira está pronta? Tatiana Sobreira está pronta? E aí, Tatiana, já está com a gurizada, né minha filha? A gurizada cerca logo, né? Já, já, já. Cerca, Márcia, cerca sim. Mas eu quero mostrar aqui, Márcia, antes da gente encerrar, a conta do IPTU de alguns moradores que eles falaram e comprovam aqui, viu? Eles pagam, de fato, as contas aqui do local onde eles moram. Mas, seu Paulo, segura aqui para mim. Seu Paulo, seu aniversário foi domingo, é isso, é, seu Paulo? Faz ok aí, seu Paulo. Parabéns para o seu Paulo, que faz parte da equipe daqui do programa também. Mas eu quero agradecer, Márcia, antes, a todos os moradores aqui do Tancredo Neves. Eu sei que as reclamações são inúmeras. Várias ruas estão solicitando, alguns moradores estão acenando, mas eu quero frisar, aqui é mais um trecho da areal, para vocês terem ideia que a rua passa e vai até lá embaixo. A denúncia da comunidade fica registrada aqui no programa agora. E você pode fazer a sua também. Os números de telefones estão dispostos a você, onde você pode ligar por meio do telefonema e fazer sua denúncia. Porque se a comunidade chamou, o agora chegou! Balançando tudo e de qualquer lugar. Te deixo na paz, amanhã eu retorno de qualquer ponto de Manaus. Tchau, Márcia, tchau a todos. Tchau, Tatiana Sobreira, muito obrigada. Você que está aí, doutora, minha gente, olha só. O seu Paulo faz aniversário e não tem coragem de trazer um bolo, né? Ele já tinha me pego ali cedo para poder trazer para mim e pedir esse parabéns. E outra coisa, segunda coisa, eu tenho certeza que ela combinou com a gurizada pisada no pé, mas a gurizada é terrível, não obedece. 12h20, vem aqui comigo, vamos mudar de assunto, muda de assunto aí. Gerviel, eu vou trazer uma dica para o pessoal que está em casa, vem aqui comigo, vem cá. Tá bom já, você é gordinha, hein? Perca 5 quilos ou mais e comece o verão em forma com o Lipomax Cruz, associado ao Lipomax Shake. Vamos ver o depoimento? Eu estava muito acima do meu peso, as minhas roupas já não me serviam mais. E eu tentei vários tipos de dieta, mas nada funcionou. Até que um dia eu vi a propaganda do Lipomax na TV e pensei, eu vou experimentar. Eu fui na farmácia, comprei o shake, comprei comprimidos e comecei a usar. Incrível! Em pouco tempo, emagreci 6 quilos. Olha como eu era. E eu vou emagrecer muito mais. Viu só? Lipomax funciona. Os comprimidos de Lipomax Cruz agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Para emagrecer ainda mais, substitua uma das refeições por Lipomax Shake. Lipomax Shake, vê assim, olha, em sachê. E já possui leite, basta adicionar água. É só botar água que está tudo bem. A linha Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas farmácias Angélica e FarmaBem. Eu disse Angélica e FarmaBem. A linha Lipomax tem a garantia de qualidade. Dive com Farma, não aceite outro. 12 horas e 22 minutos. Vem aqui comigo, Carlinhos. Vem aqui comigo, que daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai trazer para você como é que está a segurança pública. Hoje foram impostados o secretário de Segurança Pública e o delegado-geral. Está aqui a solenidade, olha. Está ali o governador. E daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí que a gente vai trazer já já essa informação. Legenda Adriana Zanotto